Fala aí galera, hoje continuando aqui com Far Cry Primal, estamos naquele sonho muito louco e agora a gente tem que encontrar a estátua da Mulher de Pedra. Vai entender essa loucura aqui, meu irmão. Os velhos de Udã... Que comecem as drogas. Eita lasqueira, estou com mais vida agora, com uma clava muito louca. Mulher de Pedra. Eita lasqueira! Uou! Isso aqui começou muito louco, mano. Vamos ver o que vai rolar aqui. Out! Tá, já era. Lembrando que a gente está naquele sonho do pajé maluco lá. Quem não lembra, isso aqui é o final do último vídeo. Que eu parei bem numa hora, tipo, que a galera não queria que eu parasse. Ai, já da mãe. Mata, mano. Parece que a gente é um monstro, sei lá, mano. Tava matando os caras com um hit só. Só que eu falei que tava matando com um hit só, isso aqui mata com três. Caraca, mano. Tô louco, mano. Tô louco, meu Deus. É. É, não é Far Cry se não tiver uma fase assim. Malandro, isso aqui é muito doido, velho. Vamos seguir a estatua da pedra Opa Tá, vamos seguindo a pedra muito louca Ah, esses bichos são uma pedra Ah, a estatua aqui tá sumonando Ah, f... Ah, a estatua aqui 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 Oh, gostei de ser imortal Nossa Meu Deus Vamos lá Ah, ele carrega Oh, que hora Os pequenininhos da pra dar uma porrada só, nesse grano dá uma carregada Ah 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 Tá, acabou Ah Ah A visão de gelo Ok Foi muito esclarecedora essa missão Nossa, eu podia ter feito essa no último vídeo se eu soubesse que era rápida Eu tava com medo dela ser muito longa Então essa é uma das missões aí muito loucas que tem no jogo É a minha espécie Nossa, você é um seno Se você quiser se afar essa missão Você quer se afetar? O que você quiser? E você quer? Deixa-me ver Deixa-me ver Se inscrever Suarga Marmari Mas pode Udam Shashkwani Shlat Udam Masupni Apacham U Uda U Uda Blahagwarpati Bom Qualquer hora eu volto aí pra mais uma missão muito louca Ok, voltamos à normalidade Vamos aqui Aaaaah O Forte Grande Darva Captura essa fortaleza do Damba em protegida E confronte o comandante Então a gente tem um forte aqui muito louco E nós temos aqui O Carrush Carrush que é o cara que a gente ia atrás no último vídeo Bom, esse otário aqui É o otário lá O loucão que me prendeu Só que com ele Ahn Homem mijo Eu preciso de mais três juncos Ahn Juncos é fácil de pegar, cara Capaz que eu tenho até aqui na vila já Hummm Hummm Minha população já tá certa Só que eu preciso de mais coisas aqui Então juncos é isso aqui Eu tenho 15 Então vamos levar aqui 15 Eu tenho que ir pegando essas porcarias É, agora eu preciso de Peli Hartel, Ardose e Arminheiro Mas aí eu tenho lá O pessoal vai pegando Só deixa eu fazer aqui pro tiozinho A oca dele A oca Cabana dele É oca Tá bom, o tiozão sem braço tem uma Oca É oca mesmo Pensei que tava zoando Bom, aqui nós temos a Confecção, nós temos Esta bolsa E podemos fazer esta Cinto de fragmento Cinto de não sei o que lá E aqui a gente vai precisar de mais itens E mais coisas E mais malandragem Vocês vão ver Eu quero muito fazer esta tia aqui Pra gente pegar arco duplo Essas coisas A oca dela está onde A oca dela está onde, mano? Ela está aqui, não está? Essa Essa já é uma caçadora Aqui, né? Ah, é aquela louca ali Falar com ela Pra gente liberar as skills Ninguém quer trabalhar Nessa bosta, né? Tipo, eu tenho que fazer tudo Pela de urso Ainda bem que eu matei um urso Ah, pra você também Agora eu tenho as novas skills aqui De confecção Então eu posso fazer O badoc Ahn Não, bodoc Foi mal O arco longo Eu preciso de cedro do norte Pedra preta do norte E a gila do norte E o arco duplo Aqui eu preciso de cedro Norte raro Bordo do sul raro E juncos raros Meu Deus do céu Bom Bom, todo mundo tem cabaninha Level 1 Tá bom Temos 4 mãos de habilidades aqui Ahn Dano de queda reduzido Deixa eu ver aqui Esquias em dobro Bomba de ferrão em dobro Oh, tacapos em dobro Esse aqui é bom Vamos pegar essa aqui, ó De domar Malucos alfa aqui Porque agora a gente pode dominar Os bichos grandes Os bichos grandes Vai ser uma beleza E vamos ver aqui, galera Ahn Vamos fazer um Aqui tem um local desconhecido Ahn Vamos Vamos pegar o fast travel pra cá E a gente vai dar o carrucho Carrucho muito louco Eu acho que todo mundo é muito louco nesse jogo Foi muito louco Bom, eu posso contar agora pra vocês Agora que eu já fui No Instagram tem uma foto minha Eu fui numa festa da Ubisoft Ahn Ontem Não, antes de ontem Porque esse vídeo vai sair na Na quinta-feira É, quinta-feira Então Eu fui numa festa da Ubisoft lá Era Não era festa de lançamento nem nada Era uma festa de aniversário da Ubisoft O Ubisoft tá Dezoito anos no Brasil Nem eu sabia disso Até chegar lá e ontem ver Não revelaram muita coisa Nada muito importante Mas Já anunciaram que esse ano vai ser o ano Da realidade virtual Então, tipo, na Na E3 Se preparem, galera Vai ter muita coisa de Realidade virtual aí Os óculos estão chegando Pra alegria da galera Ok, vamos Vou pegar uma cor aqui Muita gente perguntando se eu vou platinar o jogo Talvez Porque a platinar não é tão difícil É só a gente continuar aqui na campanha E jogar mais ou menos tudo É, não é tão difícil Platinar assim o jogo Mas a gente precisa mesmo Fazer todos os acampamentos E blalalás Então Vai requerer aí Um bom tempo de jogo Mas Se a galera quiser Depois que a gente terminar a campanha Porque ainda Eu acho que eu consigo terminar o jogo Essa semana, galera Esse vídeo tá saindo na quinta Lá pros doming... Não, doming... Não É, eu não sei quanto tempo tem de jogo É isso que eu Estou com mais medo Eu não sei Se a campanha vai ser tão longa assim ou não Mas Vamos fazer o seguinte Só sei que nada sei Quando a gente chegar no final do jogo E galera tiver Enturmada ainda E quiserem que eu platino Talvez eu platine Ou talvez eu faça uma live Eu não sei Eu vou ver ainda Muita gente tá perguntando de live também Live eu também não sei Quando é que eu vou fazer, galera O problema é que o meu tempo mesmo é de live Porque tipo É fogo eu ter live, mano Só fazer live a tarde assim É embaçado Eu tenho que ajudar aqui o otário Ó, aqui nós vamos chamar nosso amiguinho Ó, o lobo aqui Coitado Ele tá Vamos reviver ele Mas eu não quero o lobo Eu quero o meu Tiger é muito louco Cadê ele? Tiger da montanha Leão preto Cadê ele? Bom, ele tá vindo O Carrush Tá por aqui Mas eu vou matar o maluco, velho Su, Yudi Vai, Karyaldata Vai, Karyaldata Vai, Karyaldata Prashtar Hasmas Surah Uh well Oudosh E agora Gol dele Mor Hom... lá Isle � E aí Os Os dois Os Os esse é uma bela terapia contra a raiva né todo mundo deveria fazer isso pode desestressar Que cara louco, mano, só tem cara louco nesse jogo, velho Tá bom que são homens primitivos da caverna, mas... Ó, aqui tem um mamute morto, ótimo Ó, argila do norte, mano Vamo ver aqui o que a gente pode fazer Eu tenho que queimar os corpos É só a gente pegar que a gente já saqueia já Uda, Uda, Uda Uda, Uda Nossa, esse aí se ferrou Ah, eu tô queimando Aê, morreu Uda, 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 Uda Uda Vou te mutar capa, пал droga Vamo lá, minha fera Sim Nossa! Bom, parece que a gente conseguiu. Hahahaha! 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 Takar... Palthimi Varta... Winjara... Nartar Lajars... Su... Winjayaudadachaya... Kumbawda... Brashtar... É, eu fico com um olho em você. Porque você precisa de um... Hahahaha! Bigota! Bigota! Hahahaha! Hummm... Normal necessitado. Ele não tava muito necessitado não, ele só queria matar todo mundo. Não, não era isso que eu queria fazer. Minha população agora são de 45 malandros, hein? Daqui a pouco vai ter tipo 3 bilhões de caras na... Na aldeia. Quero abaixar essa água. Aí! Bom, firmeza... Hummm... Então, Pedra do Sul, Rocha do Sul, Agila do Norte, Malandro Loco... A gente vai evoluindo o que dá. Agora a gente tem mais um pontinho aqui. Então a gente tem a morte de cima. Méscas em dobro. Armadilhas perigosas. Hummm... Vamos ver aqui. Danos de cada reduzido. Visão do caçador, caçador... Pega esse aqui. Morte de cima. Oh! Minha lança mudou mesmo, olha. Que louca que ela tá. Opa, nós temos um bicho ali, hein, mano. Ele tá morto. Ah não, não é um bicho, é uma pedra, mano. Tá manjando, hein, velho. Essa é uma pedra... A Predra do Norte. A Predra do Norte. Parece que tem um bicho ali. Bom, firmeza, o que que a gente vai fazer agora nisso aqui, cara? A gente tem a missão aqui, muito louca, chamada... Forte, Grande, Louco. E nós temos a pira muito louca aqui perto. Vamos na pira muito louca aqui perto. Sobrevivendo ao fio. Os ermos do Norte são frios e inóspitos. Nossa. Ahn... Eu preciso de vestimentas melhores, meu Deus. Pra isso... Vestimenta de inverno, tá aqui, ó. Eu preciso achar esse otário aí, ó. Então eu acho que eu não vou pro inverno agora não, cara. O inverno é muito bravo pra mim. Que lasqueira. Ah, filha da mãe. Tô doidão, mano. Tô doidão. Nossa, olha ali. Tá rolando um... Tá rolando uma... Uma rendição aqui, hein. Firmeza. Então a gente não vai mais pro Norte. Agora a gente vai pro... pra direita. Pra direita. Pra direita. Pro... Leste? Pro leste. Fogueira... Ei! Sai fora, seus... Cachorrinho maluco. Obrigado por deixar o antílope, meu irmão. Que é uma cabra. Antílope. Cabra. Cabra, antílope. Antílope, cabra. Bom, firmeza. Vamo... Vamo dar um rolê aqui. Ah, eu tô no inverno. Oh, meu Deus. Aqui tem um yak. Mais conhecido como picanha pré-histórica. Você vai atacar aí, o seu yak maldito? É engraçado que esses bichos eles existem ainda. São as vacas mais antigas do planeta. Picanha lendária. Oi! Tudo bem? É, bom mesmo. Coisa feia. Eu tenho um guarda-costas. Chupa aí. Ai... Amigos. Ah, não vou matar ninguém agora, não. Caverna do Dente dos Paiasca. Dos Paiasco. Caverna do Mamafi Talhado. Ok. Nossa, vai ser muito... Mano, olha essa co... Geleira, colhedeira, muito louca. Voltei pra Nova Zelândia. Meu, a Nova Zelândia tinha uns morros assim, tá ligado? Não com tanto gelo, mas tipo... Uns morros assim. Tinha. Sério. Montanhas bizarras. Montanhas bizarras. Bom, tamo... 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 Dando um rolê... Um rolêzão. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos esse posto avançado aqui do Batman. Mano... Tá rolando um bagulho tipo... Será que é ali em cima? Ó... Cê tão ouvindo um... Rrrrrr... Eu tô numa área azul, só que eu não sei o que que é isso, mano. É um chamado. É um chamado pra alguma coisa. Um chamado para o nada Ah, aqui tem uma Ah, ali tem um bagulho pra subir Animal de teta Vamos ver se tem alguma coisa aqui Eu tô explorando Porque, tipo Eu não explorei muita coisa ainda E aí Ah, ó Trupe dos otários Ah, velho Vai cagar essa voz aí Boa sorte pro meu lobo Vamos fazer alguma coisa, galera Porque eu já estou, tipo, me estressando aqui Porque eu não encontro a A fonte desse gringo É isso aqui, será? Ah, é isso É um bracelete Então a gente precisa Tem 25 espalhados por aí Ótimo Pelo menos eu descobri o que que era Tá Vamos continuar indo para o leste Pelo menos eu não sou no inferno absurdo Cara, esse jogo é muito doido, velho Ele é literalmente muito doido Nossa Você é um cagão, né, velho? Só quer a minha carne E aí, malandro Nossa, tá Tá perdendo uma confusão isso aqui É lobo É tigre É Sacanagem Puta merda Onde eu tô? Isso não vai dar certo Ah, cheio, malandro Como é que eu vou chegar lá? Parece um pouquinho mais seguro Para descer Ah, meu Deus Por que tão alto isso aqui? Que lugar impróprio Ai, merda Nossa Meu Prende na parede Eu buguei na parede E eu não morro Ai, droga Agora eu buguei demais Isso Cara, eu sou ninja demais, né, velho? A preda do norte Tá cheio desses itens Bom Muito bom Nossa Por que eu fiz isso? Porque sim As pessoas acham que eu sou muito malvado nesse jogo Esse jogo é para você caçar animais, cara Não é para você ficar com dó deles Muita gente pergunta se eu sou uma pessoa impiedosa, né? Lógico que eu sou Não é para você Não, não é brincando Ahn... Aqui nós encontramos... Folhas roxas loucas Nossa, ali tá rolando um... Nossa, mataram meu bicho Aff... Vamos matar todos esses trouxas É uma péssima ideia fazer isso Mas eles mataram meu... Meu companheiro Nossa, ele até sumiu Oh! Péssima ideia Nossa, eu queria esse bicho aí, mano Nossa, eu queria esse bicho aí, mano Ai, droga, eu morri Oh, louco, tem um urso também Tá, vamos fazer assim Será que tá todo mundo morto? Ah, droga Vou morrer Vou morrer Não... Fui trollado pelo TIG TEND dessa... Beleza Vamos fingir que nada aconteceu Tava muito difícil De noite tem os bicho louco E de dia tem os cara louco Ah, de novo isso aqui, mano Ah... Saco Tá aqui, né? Pelo menos foi rápido Eu tenho as lança Beleza, eu tenho mais um ponto de habilidade aqui Sei lá o que que eu vou comprar Vamos ver... Ver as plantas, pronto Serão que eu vou ali? Deixa eu ver no meu mapa aqui Eu posso simplesmente dar a volta nessa montanha Passar por esse brasilete e depois subir Vamos dar a volta na montanha, sem fazer manha Subindo a montanha, sem fazer manha Esta é velha Velha, poucos conhecem Porém, todavia, contudo Muito legal Ah, você não Ai, droga Puta merda, esse jogo é muito maldito Cadê ele? Nossa, olha aquilo ali, mano O leão tá tentando Fazer um filho no mamute Peraí, já sei o que eu vou fazer Meu Deus Ano Lá Tico-me dentro de sabra e finalmente E a melhor parte A gente pode andar no Tico-me dentro do sabra Cadê ele? Não dá pra andar nele? Não! Ah... Tudo bem, você é o meu bom garoto agora. Toma essa, otário. Eu precisava matar uns dores. Argila, do norte. É tudo do norte aqui, né? O pessoal é muito nortista aqui. Pior que eu precisava... Pior que eu precisava... Pior que eu precisava... Matar um deles sozinho. Seria legal se eu pudesse usar o tigre de sabre para dar. Pedra negra do norte, mano. E aí, como é que eu subo até lá agora? Eu tô no lugar errado, eu não tô... Ó, aqui tem uma montanha. Eu posso vir por aqui, aí eu entro e vou. O problema é que ali é... Ali é tenso. Porque é tipo... É tenso. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Mano, não tem lugar pra escalar, velho. Ali... Puta... Sério? Ai, 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 droga, ai, droga, ai, droga, ai, droga, droga, droga... Tá, aqui deve ter outro lugar, né? Não é Far Cry sem escalada maluca. Ah, meu Deus. Sério que eu vou ter que dar um... Ah... Assim fica mais fácil, né tio? Posso subir aqui... Cedro do norte, pedra do norte... Gostei nessas bolsinhas premiadas aí que você acha do nada. Ahn... Acho que aqui... Aqui era só pra se balançar ali, não é? Nossa, mano do céu. Escalada maldita que a gente tá dando, hein? Aqui a águia do Ezio já tá posicionada. Onde é que a gente tá, velho? Tá, a gente tá quase chegando lá no... A força avançada. Vamos dar uma escoltada aqui. Ó, tem várias feras, hein? Eu podia bater na fera ali pra ela dar uma zoada nos cara. É... Ia ser legal. Hahaha... Vou criar o caos. Meu tig dente de sabre está pronto. Mano, eu acho que ele consegue matar bem a galera aí, viu? Me viram? Me viram? Acho que me viram agora. Bom, tudo bem. Não, nem vem jogar esse peido verde pra cima de mim, não. Opa! Não, nem vem! Pau droga... Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom... Não é nada bom. só tem o cara ai matei cadê meu tigre ele morreu mas a gente capturou aqui o posto ah ele esta aqui mas ele precisa de carne volta aqui malandro peguei a pele dos caras mano tem muita coisa aqui velho os cara morto bom agora a gente tem um fast travel pra cá isso aqui é importante o problema é que a nossa mano ta muito desigual isso aqui velho é muito difícil a gente fazer isso a gente poderia vir acender essa pira pra conhecer mais essa região aqui essa pira parece estar um pouquinho mais tranquila vamo pra lá porque na região do frio eu não vou dar muito certo por enquanto eu não queria explorar isso aqui agora vamo voltar pra lá vamo é bom como é que isso aqui muda de estação assim tá ligado você da 10 passos ta tipo sol claro que não vai ta sol mas e malandrinho e malandrinho não 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 tá bom regresso volta aqui ai eu precisava de uma pele de urso tenho aqui obrigado regresso fugiu pega ele mano pega ele mano uou 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 melhor correr mano nossa nossa que mamute louco vei Ainda bem que eu preciso de você, viu, Mamute, senão eu não ia te pegar, não. F***. Tô caçando. Nossa, o Chigui e o Sabre é muito forte, hein, mano. Caraca. Imagina quando eu pegar o Mamute, mano. É que eu não posso domar ele ainda, mas... Vou curar ele mais um pouco. Você é o bom companheiro, hein. Cachorrinho fiel. Ah, até que o inverno não é tão complicado assim, como eu imaginei. Mas se dá louca no Mamute, ele te ataca. Por aqui, ó. Aqui é a pira do... Ah, o Droga. Não, esperava por essa astúcia. Boa, Fera. Aí, acendemos a pira aqui. A pira é nossa. Ah, uhu. E agora temos 53 de Populacion. Um monte de maluco louco aqui pra encher o saco. Tá, realmente eles querem que a gente faz essa... Essa missão aqui. Deixa eu melhorar a minha lança aqui. Cinto da lança. Regamento... Insandecedor. Nossa, cara. Eu tô cheio de itens novos aqui. Não tô usando nada, ó. Eu tenho fragante. Isso aqui deixa os caras loucos, mano. Eu tenho que usar, velho. Eu não usei ainda. Eu tô indo na porrada porque eu sou bruto, tá ligado? Aqui nas habilidades também. Vamos pra ver o saco. Ah, não. Esse do saco não é um saco, né, velho. Ah, vou comprar ele logo. Agora eu abro esse de confeccionar flechas aqui. Beleza. Vamos ver aqui, então. Ó, aqui a gente tem a pira do... Do Ártico aqui. Nossa, mano. Ainda tem toda essa região pro sul aqui, olha. Mano, esse jogo é muito grande, velho. Aqui pro norte tem... Nossa, tem um monte ainda. A gente pode ver o que que falta aqui na porcaria da... Ó, a gente tem que falar com todo mundo aqui da vila. Vamos falar com eles, cara? Porque aí a gente faz aquelas missõezinhas que nem a do xamã que eu fiz. Depois de fazer todas as missões na vila, eu acho que a gente desbloqueia mais coisa. Porque eu tô indo muito pra lá já, tá ligado? Eu não quero explorar tanto assim. Não, eu quero explorar, mas, tipo... Não quero avançar pro lado errado. Tá de ratel... Tá, vamos falar com o quê? Com a nossa doida favorita aqui? Tá, temos uma tarefa adicionada. Ah, aqui é sidequests. Tá, agora vamos ver... Essa louca aqui. Tá, vamos lá. O que você vai fazer? Não, é isso aí. Enquanto você vai fazer isso aí? Por favor, você vai fazer isso aí? Por favor, você vai fazer isso aí? Muito obrigado. Não quer dizer. Ah, o que vai fazer isso aí? Você vai fazer isso aí, gente? Por favor, o que você vai fazer isso aí? O que é isso? Tchau, isso é isso. Tchau! Não, não, não. Não, não. Bom, vamo ver aqui... No mapa a gente tem uma missão... Da Scylla... Tá, vamo falar com o Carrocho agora. Peraí, deixa eu falar com o seu Taro primeiro. Ok, vamos lá. Tchau, tchau! Te tenho que fazer assim. Tchau, tchau. Eu vou para lá! Eu vou para lá! Ah, não estou a ver, não é? Ok, pico de ouros, vamos falar com o Carrocha ali. Ele não tem sabana ainda, né? Ok, ele quer a casa dele. Preciso de pele de lobo, lixo. Tudo bem. Bom, então só faltou a pele de lobo aqui. Onde é que tem lobo aqui? Lobo tá aqui, ó. Ah, vamos lá caçar uns lobos então. Aí a gente já faz a dele. Depois a gente faz as missões aqui. Ah, sabe que as missões aqui já estão no médio, difícil. Será que eu avancei muito no jogo já? Não queria avançar muito, mas beleza. Então, os lobos estão aqui. Então vamos pra lá. Cadê meu tigre? O tigre dentro de sabre é o mais legal que eu peguei até agora. O problema é que você tem que encontrar um sozinho, tá ligado? Essa aqui é a parte difícil. Na hora que você vê um sozinho, já doma já, cara. Não perde muito tempo não. Ah, que nem aquele outro cara ali. Ah, não. Fica quieto aí, fica quieto aí, mano. Eu vou tomar você. Colecionador de animais. Vem. Pessoal de mais quatro pés de lobo aqui. Vocês querem ver um troféu que dá muita dó? Eu tenho que matar o meu cara, o meu lobo, quer ver? Olha, eu tenho que matar ele. E esfolar ele. Ah, não, 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 não. Quer ver, ó. Eu sei, isso dá muita dó. Mas não era pra curar. Tem um jeito de dar pra esfolar ele. Ah, não, você tem que continuar batendo até ele morrer. Deixa ele morrer. Cara, dá dó, eu sei. Ai, droga. Bom, queria encontrar os lobos, achei. É, matei o meu lobo, agora se ferra aí. Ah, mano. Aí é sacanagem. Vou tentando fazer o troféu de voo aqui. Vixe, mano. Cacete, velho. Eu me ferrei. Vixe, mano. Cacete, velho. Eu me ferrei. Vai, cachorro. Vai, cachorro. Pera aí. Eu peguei um lobo aqui. Ah lá, lágrimas de vergonha. Eu matei o meu bicho e esfaquei ele. Deixei ele morrer e esfaquei. Tem um troféu de prata bem fácil, mas bem cruel. Não, não, cachorro. Volta aqui. Não, não, cachorro. Volta aqui. Nossa, eles bugaram. Ótimo. Fiquei, 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 mano. Nada como uma captura fácil. Mas pegar o branco é difícil, hein, mano. Tipo, é domar ele. Ah, podia ter domado esse aí, né? Perdi a oportunidade. Não, volta aqui, seu otário. Cagão, velho. Quantas peles de lobo eu tenho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Fudei em duas só. Vamos caçar aqui. Vamos caçar aqui. Vamos caçar aqui. Pegamos o lobo. Eu quero pegar o branco, mano. É tipo Pokémon isso aqui, tá ligado? Ele é o branco ou... É o branco ou o preto? Pega! Qual é que você é mais rápido? Pega! Boa! Esse é meu garoto. Eu acho que eu perdi o lobo. Não perdi? Ah, não. Ele tá, ele tá morto. Meu leão negro raro também. Eu preciso pegar o... Ah, o lobo branco eu tenho. Ah, eu não preciso dele. Ah, mas você precisa do lobo listrado raro. Isso aí eu não tenho. Bom, tudo bem. Ahn... Parece que eu já consegui a da vila. Já. Vamos voltar lá na vila. Ah, meu Deus! Hoje foi um vídeo pra explorar, hein, mano. Eu fiz bastante coisa já. Quem queria ver bastante coisa do jogo... Hoje foi bem louco. E eu não usei as minhas arminhas ainda. Meu Deus do céu. O arpa-ti não enche o índio saco. O arpa-ti não enche o índio saco. O arpa-ti não enche o índio saco. Agora ele vai me dar alguma missão, eu acho, já. Agora já tem a missão dele aqui. Vamos falar com ele. Opa, gostei dessa aqui, hein, mano. Vamos coisar os mamutes, hein, velho. Só que é lá em cima. Putz. Vamos lá em cima com os mãos. Uh, né... Aquela ali vai ser bem legal, mas essa aí vai ser um pouquinho complicado de a gente chegar lá. Tá, vamos por aqui, então. Então, escale o penhasco da garra e colete as penas raras, vamos brincar de escalar lá, escalar lá. As recompensas já estão disponíveis aqui. Aqueles juncos, será que eu tenho bastante agora ou não? Não. Ahn, região Wertz-Zor, perda da área, o senhor. Isso aí tá na água, eu tenho que ver onde pega depois, aí eu pego bastante. Merda essa. Ó, agora eles estão bem mais equipados já, hein, por causa do maluco louco lá. Tigre. Dois novos aldeões, beleza. Tá, agora a gente tem que vir pra cá. É a missão do velhinho maluco. Será que a gente chega lá tranquilo? Ih, malandro. Uhuuu. Uhum. 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 Faltou? Faltou. Bom, não era isso que eu ia fazer, né? Mas tudo bem. Ah, eu sou veterinário. Parabéns. Peguei o Dúlio. O cara não dava deixando eu sair daí. Vou pegar aqui. Sobrevivência do mais forte, hein? Agora sim, vamos lá. Vai, cabra. Nossa, a lança já mudou bastante também, ó. Depois que eu fiz o upgrade louco lá. Será que não tem mais? Ó, a gente tem a... Upgrade da Oval já. E upgrade... TACAP de duas mãos, hein? Trocando de arma, hein? Então a gente tem agora a TACAP normal e a TACAP de duas mãos. Nossa, essa aqui é bem mais... Cruel, hein? Ah, droga. Sua fera não pode segui-lo aqui. Ah... Que pena. Não é? Não é? Não é? Que pena. Vamo lá, meu deus, pra onde a gente vai? Pra cá Esse jogo é perigoso, véi Ai, droga Tipo, isso é a pena rara da águia Só que a águia não vai ficar nervosa? É, isso que eu tava imaginando Eu sou mais esperto que você, cobra Falei? Otária Haha É carne, mano Kaune Tem coisa aqui por cima? Ah, não As águias tão loucas, hein, mano Ah, filha da mãe É, só que aqui a gente não tem uma metralhadora pra matar o desgraçado Acho que é o problema desse Far Cry Acertar ela é quase impossível, mano Prepara a foice Não Nossa, Indiana Jones agora Tantarantã Tantarantã Ai, meu deus Onde que eu me agarro aqui, véi? Ah, ele se agarra nisso aqui também, velho Sai fora, mano Sai fora, mano Isso aqui vai ser meio punk pegar Ah, não Sai, 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 sai Sempre tem um bagulho mais difícil, né Sempre tem um bagulho mais difícil, né Mergulhe na água Posso? Olha, eu matei a águia, mano Ai, merda Tá, eu entendi que tem que pular lá, mas... Vamo tentar fazer ali pro feijo gigante Uou Ai, meu deus Foda-se se eu errasse, mano Esse é o Olimp of Faith das antigas Assassinos chupem Correram infinitamente, nossa Ahn... Knockout com revistas Fallout 2 Coisas raras Soltar armas Tempo de espera Armas perigosas Ah, armadilhas perigosas Isso é pra montar Montador de mamutes É isso que eu queria Agora sim, pião Manejo de tacar filança É isso aí Aproxima-se de mamutes jovens com um quadrado Não dá pra... Andar nele É esse cara aí Nossa Bom, beleza galera Acho que eu vou ficando por aqui neste vídeo Então nós temos aí já algumas coisas pra fazer A gente tem que melhorar aqui A cabana dos malditos Ahn... Eu tenho que falar com o Olga, o confeccionador É... É... Eu não terminei ainda A missão Deixa eu ver o que ele vai falar pra mim Nós demos uma expandida boa aí É só isso que é importante Tem muita coisa pra fazer no jogo Muita mesmo Mas eu acho que a gente conseguiu Chegar dentro de sabros Vamos botar mais coisas Ah, o Totten perdeu outra missão Que ele quer Que a gente faça Então essas missões acho que elas são infinitas galera As missões mais importantes são essas aqui O Frottigan de Darwin Mas eu acho que a gente tem que fazer isso aqui Isso aqui tá relacionado à história Ahn... Vamos ver aqui Ó... Missões principais Tarefas secundárias Colecionáveis Monumentos Locais E caça Nossa, olha a caça aqui Que louco Então é isso aí São as missões principais A gente tá fazendo todas Espero que vocês tenham curtido este vídeo Um abração pra todo mundo E até a próxima aqui no Far Cry Primal Falou Fui Tchau 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 Tchau